O que é isso? Ninguém tem paciente Ninguém tem paciente O piripiri, o pato do Chaves estourou Juntou o passinho dos malocas e todo mundo gostou Mas olha só essa história, que legal, que bonito Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos Com Chaves eu aprendi a amar até meus inimigos Eu quero ver gerar fazê-lo, nosso novo passinho 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 Obrigado Obrigado